Por favor, eu quero a separação. Você quer me enlouquecer? É isso? Entenda, eu preciso disso. Entenda que é a minha chance. É a grande chance que eu tenho nessa minha maldita vida. É a chance de eu ser dono. Dono daquela empresa toda. Dono. Dono da Seu Mu S.A. Dono. Uma coisa que eu sempre quis ter. E vem assim, nas minhas mãos. Essa chance eu não posso deixar passar, não. Mas não posso mesmo. É a grande virada da minha vida. Eu não vou deixar passar isso. Não vou mesmo. Você tem coragem de me dizer isso? Tudo. Eu tenho coragem sim. Tenho. Tanto que eu tô dizendo. Tenho coragem. Eu jurei pra mim mesmo que eu ia sair dessa miséria que eu vivo. Eu jurei. Eu jurei que ia vencer essa vida. E vou vencer. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora e eu não vou deixar passar. Chegou a minha hora e é isso que tem que ser. Eu amo você. Eu não posso deixar passar isso apesar de amar muito. Você tá louco. Eu tenho que me separar de você. Eu tenho que me separar. Você tá louco. Você enlouqueceu. Você não tá querendo ver. Você tá trocando o nosso amor por uma ambição. Sabia disso? O que é? Você tá querendo poder, dinheiro, ostentação pra quê? Você acha que você vai ser feliz assim? Mas eu vou ser feliz assim. Olha aqui. Eu não tenho culpa que a sorte virou pro meu lado agora. Eu não tenho culpa não. Eu tenho que sacrificar o meu amor por você. Sacrificar o nosso filho. Mas eu tenho que ir em frente. Eu preciso ir em frente. É o tipo da coisa que tem que ser. E ninguém vai me impedir. Nem você. Eu não posso voltar atrás. Que horror, meu Deus do céu, ouvi você dizendo essas coisas todas pra mim. Olha aqui, vai ser melhor pra nós todos. Não vai faltar nada pra você nem pra criança. Eu só preciso que você me dê a separação legal. Só isso. Depois você pode até entrar na justiça, pedir outros direitos. O que você quiser. Exija o que você quiser. Eu concordo com tudo. Eu assino tudo. Mas não vai faltar nada pra você. Não vai. Eu vou te dar tudo. Eu vou te dar mais até. Para! Tenha certeza disso. Para! Você acha o quê? Que eu vou me submeter a isso tudo? Você acha, Cris, que eu vou aceitar o teu dinheiro em troca de uma vida melhor? Que eu vou jogar fora o meu casamento, o meu amor, só por causa de uma vida melhor? Você acha isso? Olha aqui. Você fica com o filho. Eu não vou exigir nada. Para! Para! Você tá me fazendo mal ouvir isso tudo. Para! Meu Deus do céu, você tá louco. Simone, vai ser melhor pra nós todos. Ai, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo comigo. Vai ser melhor pra nós todos. Eu quero morrer. Não fala assim. Eu quero morrer. Por favor. Ai, eu quero morrer. Você tá estranhando isso agora. Eu acho até normal, mas com o tempo você vai concordar. Para! O que é que é? Tá querendo me enlouquecer? Tá querendo me enlouquecer? Conseguiu me enlouquecer! Pronto! Eu agora sou capaz de tudo, entendeu? De tudo! Calma. Calma o quê? Tá pensando que vai ser fácil? Não vai ser fácil, não! O que é? Você quer continuar vivendo assim como a gente vive? Você prefere arrebentar com o meu futuro? Me diz, você prefere isso? Você já parou pra pensar Que eu tô esperando um filho teu? Você já parou pra pensar nisso? Tô te oferecendo tudo. Você não tá me oferecendo nada. Você tá me tirando tudo. Não fica assim. Você já matou o Gastão? Por que você não me mata, hein? Por que você não mata o teu filho? Por que você não tem? Por que você jáiqué? Por que você não mata o teu filho da gravação? Por que você tem?